Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar O Brasil inteiro começa a cantar este samba Um samba de Luiz Gonzaga Júnior O que é, o que é Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar O Brasil inteiro começa a cantar este samba Ah, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu ouro mais E a vida, ela é lá na vida ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Alguém fale que a vida da gente é um nada e um mundo É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo Alguém fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude refleta de amor Você diz que é do que prazer Ele diz que a vida é de ver Ela diz que merda é morrer Pois a marda não é e o velho sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda Que é a beleza Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida É do me que é do me que tá Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do seu é dela frente Ah, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida me ia ser Bem-viver e ser Mas isso não impede Que eu evita É bonita É bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do seu é dela frente Ah, meu Deus, eu sei Eu sei Eu sei Que a vida me ia ser Bem-viver e ser Mas isso não impede Que eu evita É bonita É bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do seu é dela frente Ah, meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida me ia ser Bem-viver e será Mas isso não impede Que eu evita É bonita É bonita e é bonita